Olá, hoje vou mostrar a vocês o processo que utilizei para criar um bebê do xereque. No ZBrush, selecionei uma esfera com Dynamesh aplicado, então selecionei o pincel Clay e comecei a marcar a região dos olhos. Depois selecionei o pincel Move e afundei um pouco as laterais buscando o formato da cabeça. Marquei um pouco as bochechas e fiz uma máscara para facilitar o ajuste do formato dos olhos. Para criar a máscara você clica fora do modelo segurando a tecla Alt e arrasta para a parte que deseja mascarar. Na visão lateral ainda com o pincel Move eu afundo a parte frontal da cabeça e faço mais ajustes nos olhos e na parte de baixo da cabeça. Novamente na vista frontal, seleciono o pincel Dyn Standard e marco a região de início das bochechas. E aproveito para marcar melhor a região dos olhos. Mudo para o pincel Move e continuo buscando lentamente o formato da cabeça. Já começo a melhorar o formato das bochechas e também marco a região do queixo. Novamente com o pincel Dyn Standard eu marco a região da boca. Faço uma máscara na parte interna da marcação. Faço a inversão dessa máscara para poder afundar a parte interna da boca. Aqui eu selecionei uma nova esfera, escalonei e posicionei aonde eu necessito para começar a blocar o nariz. Já com ela posicionada, eu seleciono o pincel Move e começo a alterar o seu formato. No início da blocagem eu gosto de trabalhar usando a simetria, para somente quando o modelo já estiver mais definido quebrar a simetria caso necessário. A simetria você ativa com o atalho do teclado X. Lembre-se sempre também de ir rotacionando o modelo, isso fará com que você não só visualize, mas também vá trabalhando o seu modelo como um todo. Com Dyn Standard eu aproveito para fazer a marcação dos buracos do nariz. Seleciono o pincel Clay, e marco melhor a região acima dos olhos. Note que para marcar a região dos olhos, eu usei o pincel com a tecla Alt pressionada, fazendo assim com que o pincel retire o volume. Já na região do queixo como eu quero acrescentar volume, eu solto a tecla Alt. Adiciono uma nova Sub Tool. Agora um cilindro para poder fazer as orelhas do nosso personagem. E novamente eu rotaciono, escalono e posiciono aonde eu quero. E novamente eu rotaciono, escalono e posiciono aonde eu quero. Nessa hora eu preferi alterar para um cilindro com menor quantidade de subdivisões. Então fui até a aba Initialize e selecionei outro cilindro. Para visualizar essa parte que mostra os polígonos do seu modelo. Você pode apertar o atalho Shift mais a tecla F. Com o gizmo eu escalonei o cilindro e depois selecionei o pincel Z-Modeler para selecionar as faces e fazer alterações. Após isso, eu fiz duas extrusões e utilizei uma máscara para selecionar a parte que eu quero escalonar. Selecionei novamente as faces e apliquei a função Insert. Depois novamente a seleção das faces e um extrude para dentro. Eu adicionei alguns loops com a função Insert nas bordas para conservar as quinas quando aplicar divisões. Mas acabei removendo devido as bordas da orelha do nosso personagem serem mais suaves. Para pré-visualizar a malha suavizada você usa o atalho D do teclado. Aqui eu selecionei a aba Geometry. Modify Topology e Mi Roranveld. Para espelhar a nossa orelha no eixo X. Depois crio uma nova esfera e com a ajuda da função Gosti e Transparência eu posiciono aonde será o nosso olho. E após posicionado, eu novamente espelho o olho no eixo X. Depois crio um olho no eixo X. Nessa fase eu vou tentando mover algumas partes para melhorar o posicionamento dos elementos. E somente rotacionando o nosso personagem. E com o pincel Move eu vou buscando as formas mais aproximadas do nariz. E com a ajuda da máscara eu vou melhorando o formato da boca. E com a ajuda da máscara eu vou para melhorar o posicionamento dos elementos. E com a ajuda da máscara eu vou para melhorar o nosso olho no eixo X. E com a ajuda da máscara eu vou para melhorar o nosso olho. E com a ajuda da maiscara eu vou para melhorar o nosso olho noi. Marco um pouco mais as bochechas com o Dan Standard, e depois suavizo um pouco segurando a tecla Alt. Com o pincel Clay, eu preenchi as cavidades dos olhos, e redefini novamente usando o Dan Standard. E aí E aí E aí Note como eu rotaciono bastante o modelo, e vou fazendo pequenos ajustes. Agora vou isolar os olhos, e separar em Polygroups para facilitar na hora de pintar, e separar as cores. Você faz isso segurando as teclas Shift e Ctrl para selecionar a parte desejada, e após isso pode usar o atalho Ctrl mais a tecla W, para criar um novo Polygroup. Eu utilizo o Shift mais a tecla F para visualizar o Wireframe, e após aplicar um novo Polygroup. Note que a malha altera de cor. Isso indica que um novo Polygroup foi criado, facilitando selecionar, e isolar cada parte quando for necessário. Outra forma de seleção é com o pincel Z Modeler. Aqui estou selecionando face a face para criar outro Polygroup. Outra forma de seleção é com o pincel Z Modeler. Outra forma de seleção é com o pincel Z Modeler. Aqui eu adiciono loops para ajudar na contenção da cor. Ela ficará mais definida. E para aplicar uma nova cor, eu isolei o Polygroup usando as teclas Ctrl mais Shift, e clicando no Polygroup. Após isso basta selecionar a cor desejada no quadro de cores, e para aplicar na malha, é necessário ir na aba Color e depois, Fill Object. Selecionei uma nova cor e com o pincel Paint vou pintando da forma que eu quero. Lembre-se também que dependendo da aplicação de cor que deseja, será necessário aplicar algumas divisões, para que ela fique mais definida. O atalho são as teclas Ctrl mais D. A tecla C é o atalho para selecionar a cor de onde o mouse está posicionado. A tecla C é o atalho para selecionar a cor de onde o mouse está posicionado. A tecla C é o atalho para selecionar a cor de onde o mouse está posicionado. A tecla C é o atalho para selecionado. A tecla C é o atalho para selecionar a cor de onde o mouse está posicionado. me esquecendo de usar a simetria. Mas podemos consertar isso indo em, Deformation, Mirror. E depois Geometry, Mirror e Veld. E quando o seu modelo tem várias subtools, você pode selecionar, segurando a tela de tecla Alt e clicando sobre a parte que deseja selecionar. Ou indo na aba Subtool e selecionar manualmente. Aqui eu começo a juntar as partes do modelo com a função Merge Down. Só irei deixar separado os olhos. Após juntar todas as partes mencionadas, eu vou na aba Geometry e aplico um Dynamesh. Clicando e arrastando fora do modelo. Isso de fato, irá soldar todas as partes que foram juntadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Vou adicionar um bevel com o pincel Z Modeler e depois escalar o loop central para criar uma marcação no centro da língua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uso a máscara e o pincel Move para fazer alguns ajustes nos olhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o pincel Paint Com o pincel Paint eu alterei os alfas para conseguir efeitos diferentes na pintura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto